Então, entra! E o Honey, sim ou não? Não. Você começa agora, a partir de agora. A caixa postal do Henrique. No momento eu não posso atender. Deixe seu recado. Caramba, como os boatos correm solto nesse hospital, hein? Terminaram? Não, a gente não terminou. A gente tá dando um tempo. A gente já discutiu, eu acabei falando que não devia. E ele também. E pra vocês, e agora ficar doente, já é meio rainha do drama, né? É, eu fiquei doente depois que tive aquele incidente com o... Se eu não tivesse caído durante o campeonato de júnior... Arma o quê? Arma a água. Agora você tá na minha frente. Foi. E aí eu fui lá... Isso. Eu tava trabalhando. Eu acho melhor cancelar o Natal esse ano. Eles vão na comemoração de Natal esse ano, vai ter... E aí, eu acho que é bom aqui. ... E aí, eu vou...